É fresca, fresca, não fique frescando não É fresca, fresca, não fique frescando não É fresca, fresca, não fique frescando não Aqui tem muita mulher, né? Cada um mais bonito do que a outra, né Tabosa? É, aqui tem muita gata, né? É, ó, ei, São Antônio, não é querendo se gabar não, pô Mas eu, 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 eu Eu sou o tipo do homem que as mulheres quando olham Disputam, ó, vim Como é que é, Tabosa? Não entendi Rapaz, mas cê é bloco, é bloco mesmo, né? Eu sou o tipo do caba, do homem que quando a mulher olha pra mim Ela diz, pô, tá, é mesmo, é Tabosa? É, tá, é doido Quando as mulheres me vê, ela diz, pô, tá, que bairro, que caba feia Olha aí, mano Cê é meu, pô Ei, eu tô devendo uma coisa aí Ei, eu tô devendo uma coisa aí Ei, ei